Você já conhece o canal do programa que valoriza o relacionamento com profissionais de arquitetura e design? Nossa plataforma está mais prática e intuitiva, com novos benefícios para melhorar a sua experiência. Boa notícia, né? Se precisar redefinir a senha, clique em Esqueci minha senha, preencha os dados com e-mail ou CPF e clique em Redefinir minha senha. Abra seu e-mail e clique em Redefinir sua senha. Digite uma nova senha, confirme e clique em Redefinir. Mas caso você não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado, solicite a alteração dos seus dados. Em Requisição de privacidade, clique em Desejo atualizar meus dados pessoais, preencha o formulário completo e envie uma foto segurando seu documento. Depois é só clicar em Enviar solicitação e aguardar o retorno. Assim que logar, é possível acompanhar o saldo de pontos, pontos a expirar, que categoria você está e quanto falta para subir de categoria. No botão Resgatar, você acessa o nosso catálogo e troca pontos de check-in e especificações por produtos, serviços e experiências únicas. Curtiu? É mais relacionamento, mais conhecimento, mais valorização, mais possibilidades. Porto Belo, mais arquitetura.